Dica Enem, presta atenção pessoal, dica importantíssima para pilhas, a parte de eletroquímica que poucas pessoas dominam. Eu vou te dar uma dica preciosa, uma dica que te ajuda a resolver 90% dos exercícios envolvendo pilhas. Então preste muita atenção. É a famosa frase Dona Porca. Como vou usar esse Dona Porca? É assim pessoal, presta atenção, olha. Diminui a massa da placa que oxida. Então você vai ver uma coisa, uma diminuição da placa. Da placa que oxida, D-O-N. Ela é a placa, é o polo negativo, a chamada anodo. Porca, o polo positivo, pegou aí? O polo positivo, reduz, reduz, olha o R do porca, reduz. Ele é chamado de catodo e a massa aumenta, você vai ter uma cúmula em volta daquela placa. Pessoal, se ele perguntou quem oxida, quem reduz, preste muita atenção. Você sabe o que acontece com a placa que oxida, a placa onde ocorre oxidação, a placa onde ocorre redução, você não vai errar. Beleza? Gostou dessa dica? Então não deixe de se inscrever no canal no que o Quinta Resolve e conhecer todas as dicas para você ser aprovado. Um grande abraço e vejo você na próxima dica. Tchau, tchau.